Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Pedro D'Afico, analista CNPI, especialista em fundos imobiliários da Sono Research. Hoje trago para vocês um novo quadro aqui no canal, o Raio FIS. Assim como o Raio X, o Raio FIS será um quadro que a gente busca analisar e investigar com profundidade um fundo imobiliário para identificar as suas principais características e qualidades de forma que a gente consiga auxiliá-lo quando do seu investimento. Portanto, neste quadro nós traremos pontos de destaque e pontos de atenção de um determinado fundo. Hoje iniciaremos com o MXRF, que é um fundo gerido pela XP Asset e que possui a maior quantidade de cotistas na bolsa. Então vamos falar sobre o MXRF. Bom, para começar aqui com o MXRF, a gente pode avaliar que o último relatório gerencial publicado, com o relatório gerencial de maio. Um dos principais pontos de destaque teve início em 2012, então ele possui um longo histórico de atuação que nos permite avaliar o seu track record, tanto da gestora quanto a performance de alocação do fundo. Um outro ponto de destaque do MXRF é que ele possui uma grande quantidade de cotistas, isso porque ele teve uma potencialização por ser um fundo dentro da base do XP, além de ser um dos primeiros fundos com base 10 do mercado. Um outro ponto de destaque do fundo é em relação a sua taxa de administração. Ele possui uma taxa de administração de 0,9% ao ano, que está ligeiramente abaixo da média dos seus pares. Quando a gente verifica a demonstração de resultados do fundo, aqui você pode acessar a planilha de fundamentos do fundo e verificar um período maior. Lá na planilha a gente conseguia verificar de janeiro de 2016 até agora, maio de 2024. Lá a gente conseguiu verificar uma relação entre despesas e receitas de 9,4% nesse período, que para mim é uma relação bastante adequada frente ao portfólio e à robustez do fundo. Lembrando que não há taxa de performance do fundo, também é um ponto de destaque. Como outro ponto de destaque do fundo, a gente pode citar o fato dele ter um mandato mais flexível. Embora ele tenha essa preferência, esse direcionamento maior em CRIs, a gestão conseguiu trazer outras operações para o portfólio, como fundos com teses complementares, fundos imobiliários com teses complementares, e também permutas financeiras para majorar o retorno médio do fundo, sem exponencializar o risco da carteira. Porque as permutas financeiras, elas, em média, possuem menos riscos que operações diretas em equity, por exemplo. Quando a gente verifica a taxa média da carteira, a gente pode perceber que quase dois terços da carteira está direcionada à inflação, com uma taxa média de IPCA mais 7,9%, e um quarto do fundo, 25% do book, em CDI. Inclusive, em função disso, dessa posição em CDI, que em função da Selic mais alta nesses últimos anos, bem como a posição em permutas financeiras, a gestão conseguiu entregar bons rendimentos nesses últimos anos. Bom, em relação ao portfólio, ele possui uma carteira, na média, mais defensiva, ou seja, operações na média mais high-grade. Dá para perceber uma pulverização de riscos, quando a gente observa que 4,73% está no shopping Itaquera, 3,24% na CSN, e 3,19% na companhia Mitri, essas duas últimas que são companhias listadas na moça, a gente percebe essa pulverização de riscos, não há muitos riscos direcionais na carteira, sobretudo pelo fato de haver 89 CRIs na carteira, 15 fundos imobiliários e 11 permutas financeiras. Então, quando a gente avalia o portfólio de MXRF, a gente pode dizer que ele foi um dos precursores nos fundos multi-estratégia, porque por mais que ele esteja com maior direcionamento de CRIs, ele também optou por apresentar uma estratégia complementar em pontos imobiliários e permutas financeiras. Bom, então a gente pode pontuar como ponto de atenção o fato do fundo ter 0,41% do patrimônio líquido em CRIs que não geram caixa ao fundo. São CRIs antigos, esse aqui foi estruturado em 2014, esse aqui também em 2014, esse aqui em 2011, esse aqui em 2015. Por mais que sejam CRIs antigos, provenientes do XPGAE, que foi um fundo de recebíveis que foi incorporado pelo MXRF em 2017, a gestão vem trabalhando para reaver esses créditos, tanto pela execução das garantias como pela venda dos próprios créditos para outros investidores. Outro ponto de atenção, a gente pode citar os elevados custos das emissões recentes do fundo. Eu trouxe aqui uma colinha, na décima emissão, o fundo teve custo de 3,39%, na nona emissão teve um custo de 3,42%, na oitava emissão de 2,99%, na sétima de 3,47%, na sexta emissão 3,52%, sendo que a maioria delas eram emissões públicas. E o MXRF, ele vem com esse custo de ter maior quantidade de cotistas já tem um tempo. Então, na minha visão, não havia essa necessidade de fazer emissões públicas para investidores em geral, sendo que a emissão poderia rodar na própria base de investidores com custo menor, até para aumentar a aderência dos investidores. Um outro ponto de atenção é em relação à rescate do portfólio. A gestão, como são operações mais defensivas, elas são operações que têm maior atratividade no secundário. e, vez ou outra, no início desse ano e agora nesse último relatório, a gestão fez uma movimentação pontual de venda, só que ela não apresenta esses resultados, esses ganhos não recorrentes, que seja para destralar a inflação retida, seja para ganho de capital com compressão da taxa, ela não apresenta esses resultados não recorrentes na DRE do fundo. Então, seria interessante que isso fosse apresentado, até para evidenciar melhor como é o histórico de gestão ativa do fundo. Um outro ponto de atenção diz respeito à conclusão da décima emissão de cotas. O fundo está passando pela décima emissão de cotas agora. A gente fez um relatório que está disponível na área de membros que a gente sugere aos assinantes conferirem. Mas será importante monitorar quais serão as novas aquisições do fundo, se eles vão direcionar mais para as CRIs, aproveitar esse momento para adquirir novas operações com taxas mais robustas, ou se eles vão também aumentar um pouco ali do portfólio de alocação em perguntas financeiras, com hoje apenas 4% do patrimônio líquido. Não deixe de clicar no link da descrição para acessar o curso de fundos imobiliários, cujo cupom é o FIS56OFF. Bom, pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo, desse novo quadro que desenhamos para vocês com muito carinho. Peço que deixem nos comentários o ticker do fundo que vocês gostariam de ver nos próximos vídeos. Inclusive, feedbacks são super bem-vindos. Bom, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, se inscrevam no canal e compartilhem com seus colegas para que essa mensagem chegue a outras pessoas também. Deixe nos comentários o fundo que você quer que eu fale em uma próxima edição. Um grande abraço. tchau, tchau. Tchau, tchau.